Pra você que gosta de som alto, gente bonita e muito piseiro, o lugar é este Opiseiro.com, o melhor da festa Seu portal de festas A onda do momento é som automotivo Agora eu te apresento o som que eu valorizo A onda do momento é som automotivo Agora eu te apresento o som que eu valorizo Eu já falei da safadona e também da extreme Abala as estruturas e a concorrência treme Esfola o debéis e nega cabulosa Muita mulher bonita e poposo da glamurosa Rebolando até o chão, de zero a dez é nota mil Furacão de Araguaína, pode crer que é o DJ Pio Vem a fábrica do som, produzindo harmonia Opiseiro.com, o melhor da festa A onda do momento é som automotivo A onda do momento é som automotivo Agora eu te apresento o som que eu valorizo Trovão azul flecha de prata Também tá na parada Gata preta e burra branca Muito som, muita balada Saveiro nega maluca E Montana cachorrona Atropela todo mundo E te joga na mão Opiseiro.com, o melhor da festa E picape tormento A concorrência corre, se ficar eu te arrebento Montana Evoluxo S10 indígena